Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, vereadora, bom dia a todos presentes. Aqui eu saldo o nome de Fábio do Sítio Armazém, Leandro, e bom dia a todos que estão me ouvindo através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM e também os internautas. E quero mandar um bom dia a dona Bia, que nos escuta toda quarta-feira, a Quitéria Zacariali do Sítio Cantinho, Terezinha, lá da Vila da Jurubeba, Sandra, Fábio e Laura do Sítio Armazém e também a irmã Cida. E falar também dos aniversariantes dessa semana, o qual coloquei o voto de congratulação. E desejar a todos muita saúde, paz e livramento, que Deus abençoe todos vocês. Foi Sandro, filho da irmã Cida, Rogério, Renan, João, Dani, Betânia e também o voto de pesar. A família lutada se lendo ali do sítio de Tamanduá pela perda do seu filho, que foi ontem, em Recife. E quero parabenizar todos os funcionários da limpeza do hospital, que trabalham com muito amor e carinho para nos receber, a todos que precisam chegar até além. E também falar de um, infelizmente, da saúde, que hoje se encontra o nosso Estado, que é vergonhoso, senhor presidente. Foi transferido um senhor essa semana, com caráter até de urgência de uma cirurgia, e quando chegou lá, colocaram ele de volta e disse que, infelizmente, o Estado não está dando condições para fazer essa cirurgia. Aí você vê, uma pessoa chega lá, numa situação difícil, aí fica três, quatro dias, tira da crise, bota para casa, infelizmente, a gente sabe o que vai acontecer com ele. É uma situação precária, e isso vem acontecendo com a cirurgia, com as pessoas que chegam até os hospitais de Recife, e é de grande porte. E a gente fica passado, porque realmente não tem o que fazer. E é uma tristeza a gente ver as pessoas indo embora por falta de socorro, por não ter uma cirurgia de alta complexidade, que não estão fazendo. Isso é vergonhoso para o nosso Estado. O governo que aí está é triste, mas é a verdade. A saúde a cada dia vai ficando pior no nosso Estado. Em rede social é mil maravilhas, mas quando parte-se para a realidade, todos que lutam com a saúde sabem o sofrimento que enfrentamos a cada dia. E difícil até de acreditar, mas é a realidade do nosso Estado hoje. E o vereador aqui que me antecedeu, quando diz a oposição, faz. Tem que fazer, porque se não fizer, não vai ter voto nenhum. E que as pessoas veem também quanto tempo faz que estão fazendo. Não adianta dizer que desde o início do mandato que vem, fazendo tudo pelas pessoas. Minha gente, não tem ninguém mais bobo, não. E agora, a partir de agora, que vai ser feito, porque querem ganhar de todo jeito. Mas quem vai avaliar é Deus e as pessoas do nosso município. Pode fazer o que quiser fazer, que as pessoas é mais do que merecedor. Mas as pessoas, graças a Deus, têm uma visão diferenciada hoje. A gente anda, a gente escuta. Da população, tem pessoas que dizem, chega aqui oferecendo, eu pego. Mas na hora certa, eu sei em quem vou votar. E isso nos deixa satisfeitos e felizes, porque ninguém engana mais ninguém. Querendo chegar, fazer tudo, mostrar que é um Deus, idolatrando A ou B, como a gente escuta aqui nesta casa, que chega a ser até vergonhoso, porque eu acho que a única pessoa que merece ser idolatrada na Terra é Jesus Cristo. As outras a gente respeita, considera, agradece, mas a gente tem que ter muita cautela até em falar. E quando o vereador também aqui falou do dinheiro que chega tanto no nosso município, a população sabe onde está sendo investido. A começar pelos métodos de especialidade do nosso município, que a gente sabe que é um valor muito alto no final do mês para se pagar. Que ficamos oito anos sem ter uma ginecologista para atender as nossas mulheres do município. Quantas mães de família se foram por não ter tido um acompanhamento com a ginecologista, por não poder fazer nem seus exames, porque sabemos que é muito caro um tratamento com a ginecologista. Porque não só é uma consulta, tem que ter um acompanhamento. Hoje a gente tem a ginecologista atendendo aí e faz citologia, coposcopia, retirada de polpo, dependendo da situação do colo do útero, que imagem, até colocar o DIU. E antes a gente não tinha isso. Temos um pediatra atendendo as crianças do nosso município, inclusive amanhã é dia de atendimento, desde que o prefeito Alexandre Batiter tomou posse e ficamos oito anos sem um pediatra atendendo o nosso município. Ou algum vereador vai dizer que eu estou mentindo. Orologista, oito anos sem orologista. Quantos senhores já descobriu que está com câncer de próstata, mas que fez o tratamento? Excelentíssimo João Medeiro. E hoje está bem, graças a Deus. E o investimento que é feito com o dinheiro do povo, que é voltado para o povo. E outro, ortopedista, psiquiatra, neuro. As consultas de neuro, quem tem suas crianças que têm deficiência, pagavam-se 50% das consultas, desde que o prefeito entrou, é 100% gratuita a consulta com o neuropediatra. Isso aí é uma diferença muito grande, de onde está sendo gastado o dinheiro. É nessas situações que é voltada para a população. Você que mora na cidade, que mora na zona rural, vê tudo isso. A gente sabe que tem que se melhorar mais, tem. Isso aí é qualquer prefeito que entrar, vai ser feito assim. Tem muito mais coisa para se fazer. Mas a gente sabe que, primeiramente, Deus, se não tivermos uma saúde, não chega a lugar nenhum. E precisa se melhorar muito? Precisa. Precisa se abrir o bloco, precisa aumentar mais atendimento, que eu já solicitei, aumentar atendimento, tanto da ortopedista, como da ginecologista, como do neuropediatra, porque a demanda do nosso município é muito grande. Mas tem, pelo menos, atendimento que não tinha antes com essas especialidades. Os exames de ultrassom aumentaram praticamente o dobro, 100%, e ainda é pouco, porque a gente tem muita gente ainda na fila de demora, vereador Sidiclei. A gente sabe disso. A demanda é muito grande. Mas a população mais importante é quem vê tudo isso. Hoje tem também biópsia pelo município. É como eu já disse, precisa se melhorar muito em todas as áreas. Mas isso a gente vê. O prefeito busca muito, luta muito, viaja muito, mas consegue as coisas para o município. Se não conseguir no Estado, consegue no Brasil, no deputado federal. Mas aí todo mundo vê. Então, é assim que se gasta o dinheiro público. Tem que se fazer? Tem. A oposição tem que trabalhar? Tem. Porque se não trabalhar, fica mais difícil ainda. Mas o bom é que as pessoas veem. E às vezes a gente, eu escuto aqui, às vezes, colegas vereadores, a gente está em discurso com o outro. Minha gente, vamos falar do nosso trabalho, o que a gente faz. e vamos deixar essas picuinhas, porque é vergonhoso quando chegamos em determinado lugar que as pessoas de A Câmara de São Bento estão nojos. Peça aos seus colegas que respeitem o outro, que nós que escutamos, ou que vemos depois, a gente fica com vergonha. Então, é bom a gente chegar aqui e falar do que está sendo feito na cidade, falar o que temos que pedir e fiscalizar e cobrar do prefeito, porque eu sou situação, senhor presidente, mas eu cobro. Eu cobro aqui, cobro lá na prefeitura, cobro a secretário, cobro a secretária de junta, a fiscal ou de prefeitura, mas a gente tem que estar ali cobrando. E a gente sabe que temos um prefeito que ele escuta e ele procura fazer o melhor para a população. E é assim que a gente tem que seguir, porque as pessoas nos confiou a estar aqui. E temos que agradecer todos os dias a Deus, as pessoas que nos confiou a vir para aqui e representá-los com muita educação, com muita seriedade, com muita, muita mesmo responsabilidade do que vamos falar em um plenário de câmara. Porque todos escutam e todos sabem o que trabalha, o que não trabalha, o que quer aparecer, o que gosta de se esconder. Mas a verdade sempre vem à tona. Não adianta querer dar uma de santo, que as pessoas conhecem cada uma aqui e querer denigrir a imagem de ninguém, nem de A, nem de B, mas sim respeitar. eu agradeço ao tempo, senhor presidente, e um abraço no coração de todos, que Deus abençoe.